João Vitor tinha 19 anos quando descobriu um câncer na perna direita. O diagnóstico foi um choque para um jovem cheio de sonhos. É algo que você não estava planejado para a sua vida. Quando você é jovem, principalmente eu que recebi o diagnóstico, aos 19 anos você traça uma meta para a sua vida. Você pensa como que sua vida vai ser. E automaticamente quando você recebe o diagnóstico de ter que amputar a sua perna, isso quebra suas expectativas completamente. Quando soube que tinha que amputar a perna, o apoio da família foi fundamental. Hoje, com 23 anos, João Vitor diz que tem uma vida normal e agradece o atendimento que teve no Hospital do Câncer Araújo Jorge. Hoje eu consigo praticar esporte, hoje eu consigo trabalhar. E conseguir terminar a minha faculdade, que era um sonho que eu tinha, né? Então eu consegui ter minha vida normalmente após a amputação. Então eu falo que hoje a amputação, para mim, ela vê algo como um benefício. Abril é o mês da conscientização da amputação. A data existe há dois anos e é a primeira vez que o Abril Laranja entra no calendário de divulgação do Araújo Jorge. Por que conscientização da amputação? Ninguém quer ter um membro amputado, seja membro superior, seja membro inferior. Porém, em caso de extrema necessidade, isso deve ser feito. O médico explica que a amputação é o último recurso na luta contra o câncer. E o diagnóstico precoce é sempre o melhor aliado. Diagnóstico precoce e conduta adequada, a gente consegue tratar, na maioria das vezes, sem amputação. Porém, não havendo diagnóstico precoce ou condutas adequadas em fases avançadas, está indicada, sim, a amputação. E a amputação é importante porque nós temos muitos casos, temos que acreditar no paciente amputado com câncer e curado. A partir do momento que se descobre um câncer, o processo desse tratamento é doloroso, não somente para o paciente, como também para a família. A família que tem que se envolver. E é justamente a família que tem um papel extremamente importante quando o caso necessita de uma amputação. A família precisa demonstrar apoio incondicional, disponibilidade, menos julgamento, menos críticas, um maior acolhimento e validação daquelas dificuldades que aquela pessoa com certeza está enfrentando, porque tudo fica ameaçado na cabeça. O Hospital do Câncer Araújo Jorge, em Goiânia, é referência no tratamento da doença. O grupo de apoio ao paciente paliativo oncológico, que faz parte do hospital, ajuda no tratamento psicológico, que inclui o paciente e toda a família. É um processo difícil, desafiador, mas possível de ser atravessado com muita paciência, com o auxílio da comunidade, da rede de suporte social, profissional, familiar, dos amigos, e com muita resiliência. Obrigada. Obrigada.